Um ano depois da inauguração, eu me encontro aqui no Alma Chef, me encontro aqui com o chefe dos chefes, o nosso Filipe Ramé. Eu estou lendo o histórico dele aqui ainda há pouco, libanês, tem uma trajetória brilhante, passou por aqui, por ali, por ali, chegou lá no nosso mestre dos mestres, quem que é ele? Trabalhei com o Alex em São Paulo. Mas você teve uma trajetória bacana, independente de estar lado a lado com ele, na própria telinha, na cabo, na net, na net, não, foi na... O GNT. O GNT, desculpe. Você teve uma trajetória, você largou medicina, teve isso? Não, eu tenho família toda de médicos, meu irmão, meu pai, tia, cunhada. Você derivou, hein? É, eu corri a tempo. E aí foi o quê? Você entrou numa escola... Eu fui na Água de São Pedro, que é interior de São Paulo, na época que eu... Isso aí, nós estamos falando de 15 anos atrás, anos 2000. Quando eu decidi fazer cozinha, tinha duas escolas no Brasil, uma era em Água de São Pedro, que foi onde eu fiz, e uma outra que era em Bimorumbi, em São Paulo. Eu fui para Águas, que era um lugar mais tranquilo, fiquei por lá dois anos. De lá fui para São Paulo, trabalhei com o Alex no Dom, e aí segui para a Europa. Eu fiquei três anos aí, viajando e trabalhando em restaurante estrelado e tal. E aí, teve aqui em Belo Horizonte, passou por algumas casas também, e junto com o Tiago, Tiago Guerra, montou esse Templo da Gastronomia, não é isso? Generoso, Templo da Gastronomia. Aqui é um espaço para quem gosta de cozinha, para quem gosta de confraternizar, de novidades, de inovação. Então, a gente tem alguns projetos que acompanham o Alma, tem o Chefs com Alma, que é uma história que a gente recebe um chefe todo mês, tem uma proposta de cozinha mais leve, tem os cursos, tem o Empório, espaço para evento corporativo, restaurante em três formatos diferentes. Então, a gente... É um lugar que a gente consegue colocar as ideias todas para acontecer. É o tempo, aqui que você reza. É. Reza e vários mineiros e brasileiros, mesmo porque os ecos do Alma Chefs hoje estão aí pelo Brasil, a gente que viaja há muito sabe disso aí. E você é cada vez mais internacional, você esteve agora em Floripa, foi na... A gente foi cozinhar no Ponta dos Ganchos, que é um ressort, e eles têm uma história que se chama Ciclo dos Chefs, e eles recebem um chefe a cada mês. E me convidaram, foi uma honra, que é um hotel que é referência em gastronomia no Brasil, um lugar lindíssimo, eu quero voltar logo. Sempre. Vamos largar a gente. Mas você vai dar uma fugidinha aqui agora para Milão. Onde? A gente vai participar... Isso foi um convite do Josimar Melo, que é um jornalista da Folha de São Paulo, e do Alexandre, que é o dono da Cacau Show. A Cacau Show está indo fazer uma apresentação sobre cacau, e aí me convidaram para preparar três pratos, obviamente, usando o cacau. E eu estou indo agora no dia 15, a gente faz seis apresentações. Olha que bacana. Durante dois dias. Na feira. Na Expo Milão, que é uma feira que acontece a cada quatro anos, cada vez num país. Esse ano é Milão, se não me engano, o próximo é Dubai, o último foi a China. Muita gente, né? 20 milhões de visitantes no espaço de um milhão de metros quadrados. Boa vitrine, né? Uma baita de uma vitrine, um projeto do Arthur Casos, pavilhão brasileiro, eu não visitei ainda, mas falaram que está... Tudo de bom. Lindíssimo, assim. Agora, me diga o seguinte, nesse momento da gastronomia, para a gente fechar, o que significa você, esse contextualizado, exatamente dentro do... Você que viaja muito, o currículo aqui é gigantesco e tudo, o que significa, o que você está oferecendo aqui hoje de diferencial? Eu acho que... E esse momento da gastronomia também, né? É, a gente vive um momento muito especial na gastronomia de Minas. A gente tem uma moçada jovem que teve a oportunidade de ir para fora, aprender com grandes mestres e agora volto a ter uma turma aqui em BH, especialmente, fazendo um trabalho de altíssimo nível, redescobrindo ingredientes, propondo leituras novas de receitas clássicas. Então, eu posso citar o Léo no Gluton, faz um trabalho fantástico, o Fred no Trindade, que é meu sócio. Você tem Leandro Pimenta, tem Henrique Gilberto, tem o Jaime Solar, da Boa Quintena. Uma geração bacana. Uma geração de altíssimo nível que hoje em dia representa muito bem a principal cozinha do Brasil, que é a nossa cozinha de Minas Gerais. Parabéns aí pelo seu talento, parabéns pelo filhote aí, tudo de bom. Obrigado. Salve também a digníssima, que é, como é que ela chama? A Nara. A Nara. É, coitada. Fica cuidando dos filhos e ele dá panela aqui. Mas é isso aí. Prazer, então. Obrigadão. Obrigadão. Obrigado. Prazer. Tiago Guerra é holoprofai aqui, o negócio dele aqui é outro, cara. Você tem um lado do artista, que é o Felipe, como é que é você estar lado a lado com o artista? Porque artista é artista, né? Lá na Paula Navarra Comunicação tem um tal de volta lá também, é uma coisa de louco. Mas como é que é aqui? É um complemento ao outro, né? Sim, sim. Na verdade, a gente tem uma parceria muito boa, né? O lado do Felipe que ele gosta de fazer, eu vou mais na outra vertente. A sua praia é administrativa? A minha praia é administrativa, financeiro, e o Felipe vai ali no... Agora, aqui é um complexo, né? Porque não se restringe a compra e venda, independente de... Essa história aqui, você não veste, não, né? Não, não. Não, né? Olha aqui, aqui. Mas eu estou mostrando aqui pelo contexto aqui do um todo, que você tem uma mercearia aqui também, tem cursos, tem... É um contexto, né? Exatamente. A gente tentou trazer uma pluralidade aí para a cidade, né? Trazendo essa complexidade aí de serviços, de aula de gastronomia, de eventos, de... O próprio mercado. A gente tentou trazer aí o restaurante que a gente gosta de frequentar. A arquitetura aqui também, de quem que é o projeto? A gente fez isso. A Du, né? Nossa, meu beijo para a Du. Du sozinha ou com parceiro? A Du sozinha. A Du sozinha. E ela pensou, contextualizou exatamente a necessidade de você. Exatamente. A gente pediu um espaço aí aberto, multifuncional, que a gente conseguisse aí utilizar aí de diversas formas. Tanto espaços menores, como transformar ele num espaço mais versátil. E o resultado? Casa cheia? Sempre. Graças a Deus. A alegria? A sua alegria? Sempre. Tentando... Nesse momento importante da gastronomia mineira, aí para todo o Brasil, né? Isso mesmo. Reconhecimento. Tentando trazer aí essa visibilidade aí para a gente, né? Tentando trazer um serviço e um produto diferente. Sempre pesquisando. A gente estava em Nova York agora, traz também pesquisa. Sempre, sempre. A gente tentando trazer coisa diferente aí para o mercado de Belo Horizonte. Tentando trazer um serviço Tentando trazer um serviço e um serviço Tentando trazer um serviço Tentando trazer um serviço para o mercado de Belo Horizonte. Tentando trazer um serviço Tentando trazer um serviço Tentando trazer um serviço Tentando trazer um serviço